Adriano Carvalho, filho de Adriano Imperador, começa a mostrar que herdou a intimidade do pai com a bola. O garoto de 12 anos postou em suas redes sociais um gol marcado pelo Sub-12 do Boa Vista. Um feito capaz de fazer a torcida do Flamengo lembrar dos tempos em que o Imperador vestiu a camisa 10 do clube. Apesar do feito, sua equipe levou a pior. O jogo terminou empatado em 1x1. Nos pênaltis, o Serrano venceu por 3x2. Não saímos com a vitória, mas tive a oportunidade de ajudar meu time com um gol, celebrou o menino. Adriano bancou o pai orgulhoso e também compartilhou o vídeo com o gol de seu filho. Ui ui, Deus abençoe, meu filho, brincou o Imperador. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti